Hoje o programa Papo Dinâmico vai tratar de retinopatia e também de diabetes e da relação entre os dois. Nós vamos tratar deste assunto hoje aqui no programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Toda terça-feira, 9h30 da noite, nós estamos aqui e também nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Hoje vamos falar de retinopatia, que é uma doença que acontece nos olhos e que pode ter várias causas, entre elas a diabetes. E também vamos falar da diabetes. Nós vamos tratar destes assuntos aqui com o Dr. Nelson Hassi, que é endocrinologista, e com a Dra. Luciana Barbosa, que é oftalmologista. Então, nossa alegria e muita satisfação de tê-los aqui conosco. Então, boa noite, Dr. Nelson. Boa noite. Boa noite, Dra. Luciana. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos vocês pela presença. Bom, vamos começar aí com o endocrinologista, Dr. Nelson Hassi, sobre o que é uma doença de diabetes. Diabetes é uma doença que se demonstra... O nome é diabetes, né? Diabetes. É no plural que fala? É, vem do latim. Do latim. É uma... Ela acontece desde a época de Hipócrates, né? E recebe esse nome latinizado. E foi o próprio Hipócrates que diagnosticou essa doença? Não, ela já existia até antes. Ela foi estudada por vários médicos desde aquela época e o progresso no conhecimento e no tratamento da doença tem se evoluído desde então. O diabetes, ele, na verdade, é uma expressão que quer dizer excesso de líquido, porque ele se manifestava e ainda se manifesta pelo excesso de urina. É uma alteração que, como você me perguntou, é uma alteração que como tendo a principal marca, que é a marca diagnóstica, o excesso de açúcar no sangue, a glicose. A glicose é a fonte de energia que nós temos, é a nossa gasolina. E essa glicose, ela vem através dos alimentos. Quando nós consumimos alguns alimentos, principalmente os carboidratos, as massas, os açúcares, as frutas, boa parte dele, após a digestão, é transferido ou transportado para o sangue na forma de glicose. Essa glicose, ela tem que entrar dentro da célula para produzir energia. Só que para entrar dentro da célula é necessário uma associação com um outro hormônio chamado insulina. E aí que mora o risco, o perigo. Muitas vezes a insulina não está presente ou ela não atua de maneira eficaz. Então o açúcar ou a glicose não entra dentro da célula e, consequentemente, ela fica em quantidades excessivas no sangue. É aí que nós temos o diabetes. O diabetes, então, é o excesso de glicose ou hiperglicemia por um defeito na produção da insulina, seja na sua quantidade ou na deficiência da sua ação. Entendi. E, consequência disso, nós vamos ter outros problemas. Nós vamos voltar a esse assunto. Eu quero colocar também a doutora Luciana no papo, né? Até porque ela trouxe aqui uns objetos curiosos, interessantes aqui, um olho gigante aqui. Então, doutora Luciana, a senhora oftalmologista, nós estamos justamente hoje vendo a diabetes e um dos efeitos da diabetes no corpo humano seria a doença de rinopatia, né? O que é uma rinopatia diabética? Sim. Seria uma retinopatia diabética, uma doença da retina, né? Causada pelo diabetes. A retina é o fundo do olho. Exatamente, é o fundo do olho. Dá para mostrar aqui o fundo do olho? Exatamente. Isso aqui é o fundo do olho. Exatamente. Essa é a retina que é o que enxerga, né? Lá no fundo aqui. Se o olho fosse uma máquina fotográfica, a retina seria um filme. E se o olho fosse um relógio, a retina seria a máquina desse relógio, né? Então, se ela não estiver funcionando, a pessoa não enxerga, ela fica cega. A retina, ela é constituída de quê? Uma proteína? A retina, ela é um tecido que é a continuação do sistema nervoso central. Então, ela é importantíssima nessa parte da visão. E como você mostrou, que é a retina, ela tem os vasos sanguíneos. Sanguíneos. Ah, sim, perfeito. É, esses vasos, os vasos sanguíneos. São esses risquinhos aqui, né? Exatamente. Aqui são os vasos sanguíneos. E o olho é o único órgão do corpo humano que tem a transparência para eu enxergar esses vasos pequenininhos, os microvasos. Então, a gente usa o olho como biomarcador, como marcador biológico do diabetes, da retinopatia diabética. Ah, é? Exatamente. Então, é uma das fontes de diagnóstico da diabetes. Sim, uma das fontes de diagnóstico da diabetes e uma das fontes também de falar se a diabetes está muito alterada ou não. Então, é isso que a gente usa num projeto que eu tenho com o doutor Nelson, que a gente faz esse exame e através desse exame a gente pode fazer outros exames também. Esse aparelhozinho aqui é para fazer esse diagnóstico? Sim. Esse aparelho, ele é um retinógrafo portátil. Então, nós utilizamos para poder fazer foto da retina que nós mostramos anteriormente no modelo e através... Aquilo ali são retinas reais de... Reais de pacientes. De pacientes. Exatamente. Tem algum ali que está com alguma retinopatia? É. Retinopatia leve, né? Leve, né? Isso. Tem alguns microaneurismos. Aquela mancha branca lá? Esse aqui é o nervo óptico, aqui os vasos sanguíneos que eu falei que eles podem estar alterados e as manchinhas vermelhinhas são as hemorragias ou os microaneurismos que já é uma alteração realmente... Microaneurismo o que é? Uma veia entupida? É. Microaneurismo é um aneurismo pequenininho, que é assim, uma forma fácil de entender, se o olho fosse um jardim e os vasos fossem mangueiras, então seriam os papos das mangueiras. Então é uma mangueira cheia de papo e nesse papo começa a vazar líquido, né? Então o papo seria o microaneurismo e o líquido já é o sangue que vai pra dentro do olho que causa cegueira. Que é uma espécie de isquemia. Causa também uma isquemia, sim. É um sangramento no olho. Um sangramento no olho que pode levar essa retina a sair do lugar, descolar e a cegueira, no final a cegueira. Meu Deus do céu. E o diabético está necessariamente condenado a isso ou não? Não. Se ele tiver um controle glicêmico rigoroso, né? Se ele tiver um endocrinologista, como o doutor Nelson, os alunos dele, né? Que aí, se ele tiver esse controle e fizer o exercício, fizer a dieta, tomar os remédios, não. Ele não está condenado a isso, não. Diabetes é só controlável ou ele é curável, doutor Nelson? Não, ele é controlável. A cura do diabetes é muito raro. Eu poderia dizer que o diabetes pode ser considerado curado no seu início naquelas pessoas obesas que expressaram o diabetes por causa da obesidade, logicamente com fundo genético, mas bem no seu início. E se elas emagrecerem, seja por uma dieta rígida e atividade física, como foi colocado pela doutora Luciana, ou por uma cirurgia bariátrica, então esse diabetes no seu início, ele pode regredir. Mas isso tem que ser bem no seu início. A maioria das vezes, quando nós temos um paciente com diabetes, eu preferiria usar o controle. A cura é como eu falei muito... O controle é o quê? Medicação e dieta e exercício? Como, repetindo o que a doutora Luciana bem colocou, o controle é através de um controle alimentar, uma alimentação saudável, atividade física regular e uso criterioso de medicamentos, feito pelo médico endocrinologista ou um clínico geral nas cidades do interior, nem todas as cidades têm a felicidade de ter endocrinologista, mas um bom clínico geral, ele consegue, se ele tiver uma formação adequada, pelo menos naqueles pacientes com diabetes não tão, eu diria, graves, né? Ele consegue um bom controle. É importante eu dizer que nós não temos um número suficiente de especialistas no Brasil para tomar conta de todos os diabéticos que existem. Portanto, é importante que o clínico geral, o cardiologista, a ginecologista ou o ginecologista também assumam esse papel. Entendi. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e nós vamos falar de retinopatia no próximo bloco, das causas, quais os sintomas que você pode sentir e, de repente, procurar uma orientação médica. Assim como também vamos investigar aqui os sintomas referentes à diabetes. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, nove e meia da noite, também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Estamos lá também nas redes sociais, no perfil do programa Papo Dinâmico, onde você pode também curtir o nosso programa e mandar sua mensagem aqui para nós, sugerir temas e nomes de convidados para a gente entrevistar aqui. Tá bom? Hoje estamos falando de retinopatia e, especialmente, retinopatia relacionada à diabetes. Estamos aqui com a doutora Luciana Barbosa e o doutor Nelson Hass. Doutora Luciana Barbosa é oftalmologista, especialista em retina. Sim. Nossa, como é que alguém pode ser especialista? Oftalmologia já é uma especialidade altamente específica. Sim. Aí depois tem mais uma especialidade que é retina. É, porque a oftalmologia acaba sendo um mundo separado, vamos dizer assim, integrado ao corpo, mas também separado. Então, o olho é relativamente pequeno, mas por dentro ele acaba sendo, com as células de cada tecido diferenciada. Então, tem especialista em córnea, né, que seria fazendo transplante. Tem especialista em catarata, que faz a cirurgia da catarata, que seria a parte do meio do olho. E especialista... Catarata, essa parte fica bem aqui na frente do olho, né? Pode pegar, doutora? Sim, pode, pode. É uma lente que a gente tem dentro do olho. É a lente do olho. Que essa lente, a gente dá para a escola transparente, ela chama cristalino. Essa lente, ela foca longe e perto. E depois dos 40 anos, para de focar para perto, que dá a vista cansada. E normalmente, depois dos 60, dá a catarata que turva. Que é esse turvamento aqui? Exatamente. Ah, ok. Deu para mostrar aí? Deu. Ótimo. Legal isso aqui. Então, esse aqui é o cristalino... Sim. ...que dá a catarata. Sim. E depois disso, tem todo esse espaço vazio aqui? Não, esse espaço aqui, ele é preenchido por um gel, que é o vítreo. Ah, vítreo. É, que ele... Que é toda essa parte aqui. Isso. Esse gel... Inferência de uma clara de ovo e a retina, que é a continuação do cérebro, que é o fundo do olho. Exatamente. E essa parte aqui, doutora? É o nervo óptico. É o nervo óptico. Que liga o olho ao cérebro. Ele que vai levar essa informação toda para o cérebro e nós vamos enxergar, na verdade, no cérebro, na área occipital do cérebro, que é atrás, na nuca. É verdade que as imagens que estão lá fora, elas ficam aqui na retina invertida? É, elas são projetadas na retina, elas são levadas pelo nervo óptico e lidas no cérebro. Quem é que conserta essa imagem lá no cérebro? Ou não conserta? O cérebro é quem enxerga errado o mundo. É, é... Exatamente. A história que manda a informação, manda a informação da forma correta. Manda da forma correta. Exatamente. Ok. Então a gente não está vendo um mundo de cabeça para baixo, não. Não. Só para entender o motivo da minha pergunta, né? Sim, sim. Porque a imagem é invertida no fundo do olho. Exatamente, né? E o interessante, assim, que nesse projeto do diabetes é que através desses vasos a gente sabe como é que está o coração indiretamente. O cérebro e como é que está também os pés e os rins, que são órgãos alvos do diabetes. Quando alguém está com algum sintoma de diabetes, a senhora disse que primeiro atinge o olho. O olho manifesta mais, assim, imediatamente esses sintomas? Pode até atingir os pés primeiro, por exemplo. Mas quando atinge o olho, o paciente procura mais rápido, vamos dizer assim, o médico. O médico oftalmologista. Ok. Porque acordar sem enxergar ninguém quer, né? Ou com baixa divisão. Então, quando atinge o olho, ele vai procurar de uma forma mais rápida e fazendo o exame do fundo do olho, a gente já faz o diagnóstico dessa retinopatia diabética. Por quê? Porque ele tem um aspecto específico e fazendo isso todo dia, que a gente faz todo dia há tantos anos, de manhã, de tarde, de noite, acaba ficando craque nisso. E a gente consegue examinar e falar assim, olha, está leve, está moderado, está grave. E pode falar, olha, você tem que fazer o seu exame do coração, o seu exame, né? O ecodopla da carótida, para ver se tem alguma coisa no cérebro, do rim, os dos pés, né? Fazer o seu controle adequado com o seu endocrinologista. Então, esse fundo de olho, ele acaba sendo um marcador biológico da doença do corpo todo. Então, num projeto que a gente faz junto com o doutor Nelson Hassel, né? Do SUS, lá no Centro de Diabetes do SEAD, né? Que é o Centro Estadual de Diabetes, a gente faz isso com os pacientes. Que é uma forma que a gente tem de fazer, né? De levar esses recursos, né? De fazer esses outros exames específicos para aqueles realmente que mais precisam. O eletrocoração, o ecodopla, que são exames caros, vamos dizer assim, né? Mas a senhora trata a retinopatia? Sim. Os efeitos que ela causa, né? A senhora trata isso, mas não trata diabetes? Não, não trata diabetes. A diabetes aí tem que ser o endocrinologista que trata desse problema. Ou clínico, né? Ou clínico. Tá, como é o procedimento da senhora? Como é que a senhora trata essa... Mas não adianta tratar os efeitos sem não tratar a causa, né? Sim, sim. É o que eu falo com os pacientes, né? Primeiro tem que controlar de uma forma, assim, rigorosa o diabetes, né? Vê com o seu endocrinologista ou com o seu clínico a medicação, fazer a sua dieta, fazer o exercício. E trata paralelo também a parte ocular, que pode ser através de laser, que nós vamos fazer laser nesses papos que eu falei anteriormente, né? Nesses microneurismas. Pode ser através de cirurgia ou através de uma coisa combinada, de cirurgia e laser também. Tá, mas aí, doutor Nelson, o senhor recebe lá um cliente indicado lá pela doutora Luciana com suspeita de diabetes. Ela diagnosticou lá que esse paciente pode, tem uma probabilidade grande de ter diabetes, tendo em vista os problemas que tem no olho. Aí, como é que o senhor faz para diagnosticar esse... para confirmar que esse paciente realmente tem diabetes? E quais são as ações para, digamos, controlar essa diabetes? É, o que a doutora Luciana colocou é extremamente importante. Mas nós devemos lembrar que quando o olho é cometido, como você bem colocou, nós temos a retinopatia, esse diabetes já existe há pelo menos 10 anos. Então, quando a doença é diagnosticada pelo oftalmologista, esse paciente já tem o diabetes há muito, muito tempo. Só que ele foi descuidado, seja de maneira voluntária, porque não se interessava... Ah, tá. Então, os efeitos no olho não é assim, imediato, não. São bem tardios, são bem tardios, né? Eu acredito que... eu acredito não. Na verdade, são dados científicos que, para você ter problema no olho, você precisa de pelo menos 10 anos de diabetes descompensado. Então, o oftalmologista, ele presta o serviço no diagnóstico, mas é um diagnóstico já tardio. Ele é muito importante, além do diagnóstico, como a doutora Luciana colocou, no tratamento, né? Então, o diagnóstico, ele deveria ser feito pelo clínico geral, pelo ginecologista, pelo cardiologista, através de um simples exame que se chama dosagem de glicose. Então, é um exame bastante, é bem simples, pode ser feito em qualquer posto de saúde. Esses aparelhozinhos que tem que pica o dedo assim, é que é isso? Ele também faz... Tem até um pessoal aí que soltou nas redes sociais medindo a glicose da cerveja. Aquele aparelhozinho serve? Eu não sei se você conheceu, não sei se você ouviu esse... Não, esse não, mas eu desconheço esse. Mas é um aparelhozinho, ele é muito utilizado. Uma vez eu fui numa consulta de emergência na Unimed. É esse mesmo. Aí eu cheguei lá e a pessoa, antes, faz a gente passar com a triagem, ela mediu com o mesmo aparelhozinho que aparece nesse vídeo sobre a cerveja. É, eu desconhecia do vídeo. Mas é esse mesmo que você fez no posto de saúde. É um exame bem simples. Ele não é... Ele, quando o resultado é limítrofe, você precisa confirmar no laboratório mesmo. Por exemplo, o resultado normal tem que ser abaixo de 100. Se ele deu 105, 110, é bom confirmar no laboratório. Mas quando ele dá valores assim de 200, 150, 180 em jejum, então é com certeza que o paciente tem diabetes. Então é um exame que a gente chama de screening. Então ele é interessante porque ele é fácil de ser usado e tem uma sensibilidade e uma especificidade muito boa. Mas para você ter certeza absoluta, o ideal é o exame no laboratório. E aí o papel do médico, como você nos perguntou, o endocrinologista, é o papel dele agora é assegurar que o controle do diabetes esteja adequado. Para que ele não precise receber esses cuidados que a doutora Luciana poderia oferecer. O ideal é ele não ter a retinopatia diabética. Se tiver controlada a diabetes, não há risco de ter essa retinopatia? Não, o risco não existe. Mesmo que esse controle seja por medicamento? Mesmo que seja. Na maioria das vezes, hoje eu diria para você que quase que 100% dos pacientes com diabetes precisariam ou precisam tomar medicamentos. Porque os medicamentos hoje, além de controlar a glicose no sangue, eles protegem também. Eles têm um efeito duplo. Eles controlam a glicose e também têm um efeito protetor. Era como se fosse um escudo que protege os órgãos, o coração, os rins e também os olhos contra o efeito deletério da glicemia alta. Pois é, o senhor falou que a glicemia alta é porque a insulina não está havendo um combate, ou sei lá, um aproveitamento adequado do açúcar no sangue pela insulina. O corpo não está produzindo insulina? Exatamente, são duas situações. Nós temos, na verdade, dois tipos básicos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o diabetes que acontece principalmente em crianças e adolescentes, algumas vezes adultos, jovens, é um diabetes que é mais agressivo, onde não existe a produção de insulina. O pâncreas, no pâncreas existe células... Ah, sim, isso que eu ia perguntar na sequência. O órgão do organismo, da pessoa humana, que é responsável pela produção de insulina, é o pâncreas? É o pâncreas. Dentro do pâncreas nós temos pequenas células, que nós chamamos de células beta, que produzem insulina. E essas crianças, adolescentes, adultos, jovens, principalmente, e não são obesos, é bom colocar isso, as células beta são agredidas, e elas são destruídas e, com isso, elas não produzem insulina. Então, há uma deficiência total da produção de insulina. Esse paciente possui o que nós chamamos de diabetes tipo 1. E aí ele vai precisar de tomar insulina, que são as injeções que ele aplica duas, três, quatro vezes ao dia. A gente, às vezes, encontra num bar e vê uma pessoa aplicando a injeção, seria o caso? Seria o caso, certo? Essa pessoa, possivelmente, tem diabetes tipo 1. Se bem que alguns com diabetes tipo 2 também precisam de uma quantidade extra de insulina, mas a maioria é tipo 1. Existe agora, que é a maioria, o tipo 2, que geralmente são pessoas acima dos 30, 40 anos, na maioria das vezes obesos ou com sobrepeso, aí a produção de insulina existe, mas devido ao excesso de peso, essa insulina não tem o efeito desejado, é como se a gordura prejudicasse o efeito da insulina, criasse uma barreira. Então, essa pessoa, ela tem que tomar um medicamento para emagrecer e, ao mesmo tempo, fazer com que o efeito da insulina seja mais eficaz. Aí, então, existem os medicamentos que são comprimidos ou mesmo, mais modernamente, injeções que não são insulina, mas que ajudam a fazer com que o pâncreas funcione de maneira mais eficaz. Além de ajudar o pâncreas na produção de insulina e na redução de peso, eles também têm o efeito de proteger os rins e o coração, e possivelmente os olhos. O que nós não queremos, o nosso desejo é que o paciente com diabetes não precise do laser e da vitrectomia e das injeções que o oftalmologista muitas vezes tem que lançar a mão, certo? Nós gostaríamos que ele fosse para o oftalmologista só para o diagnóstico e não para o tratamento. Mas, infelizmente, isso não acontece, como a doutora Luciana colocou. Muitas vezes, e você também colocou na sua introdução, existe a retinopatia diabética. O nosso desejo é que não haja retinopatia diabética. Entendi. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho e vamos falar um pouco mais, vamos conhecer mais essa doença aí, retinopatia diabética. Estamos aqui com dois especialistas nestas áreas e daqui a pouquinho, então, a gente aprofunda um pouco mais sobre retinopatia diabética. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Manda sua mensagem aqui para nós. Curte lá o nosso programa. Vai lá, aciona o sininho lá para que você possa receber notificações de novidades que a gente posta lá sempre, tá bom? E também estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico. Lá você tem todos os programas que já foram lá, mais de 150 programas que você pode assistir, compartilhar e baixar, ok? Estamos falando hoje de retinopatia diabética com os doutores aqui, doutora Luciana Barbosa Carneiro e também com o doutor Nelson Hassi. Sobre retinopatia, doutora, a gente já viu que para diabetes não tem cura. O diabetes tem controle. Sim. E para retinopatia tem cura? A retinopatia seria a doença da retina. Então tem várias causas, né? Como a gente já disse, tem o diabetes, que é causado pelo diabetes, tem também hipertensiva, que é causada pela pressão arterial alta e tem outras causas, né? Tem causas inflamatórias, tem causas infecciosas, causadas por reumatismos, por outras doenças, que causam inflamação dos vasos sanguíneos, infecciosas, por exemplo, sífilis, AIDS também, né? Vírus, bactérias. Então depende daquela causa específica. Tem causas genéticas também, que a pessoa já nasce com isso. Então são várias causas. São muitas causas da retinopatia. No caso da diabética, que é o assunto nosso aqui hoje, o doutor Nelson já explicou para nós que se a diabetes estiver controlada, não há risco de ele ter retinopatia. Mas nem sempre o paciente diabético, ele mantém o controle dessa diabetes. Ele pode se controlar de um certo período. E aí causa lá uma retinopatia. Uma vez que ele volta a controlar a diabetes, mas ele já teve o problema lá, ele já está com a retinopatia. Mas agora ele voltou a controlar essa diabetes. Daqui para frente ele mantém a diabetes controlada. Aí aquela doença que está lá, a retinopatia, aquele, não sei como é que eu chamaria lá, aquela lesão que foi causada no olho, tem cura? Normalmente quando o paciente, por exemplo, se ele perdeu 20% da visão com a doença dele, mesmo ele controlando, ele não recupera aquilo que ele perdeu. Mas ele para de continuar perdendo, vamos dizer assim. Com o controle, ele para o processo de perda de visão. Agora, aí é importante o controle para não perder mais 30%, 40%, 50% até a cegueira total. Mas aquilo que foi perdido, normalmente, não tem como voltar atrás. Porque aquelas células que estão ali já morreram por causa do excesso de líquido, enfim, do metabolismo delas, né? Exceto a visão central, que é a mácula, que é a parte central da visão, que ela pode ter, às vezes, muito líquido, mas a pessoa tem baixa de visão sem perder a visão. E através de medicações específicas, injeções que dá dentro do olho, que ela pode voltar e pode melhorar a visão. Nesse ponto, ela pode melhorar. Agora, da retina periférica, normalmente, o que perdeu está perdido. Então, por isso que é importante o controle, para poder paralisar essa retinopatia diabética. Então, o tratamento visa paralisar a progressão da retinopatia. Sim. E quais são os tratamentos que podem ser aplicados? Então, uma vez feito o diagnóstico, a primeira coisa é o controle clínico rigoroso, com medicação, que a gente já falou, de ir até exercício. E, posteriormente, dependendo, caso a caso, a gente faz o tratamento individualizado para o paciente. Tem gente que vai precisar de laser, vai precisar de injeções dentro do olho, de antiangiogênico, que essa injeção vai paralisar aqueles vasos anormais. Espera aí, doutora, só aplica uma injeção dentro do olho? Sim. Dentro do olho. Tem gente que fala assim, isso aí é até injeção na testa, mas dentro do olho parece que é doido demais, não? É uma tecnologia moderna e faz com anestesia dentro do centro cirúrgico, com toda a sepsia necessária, com anestesista também, cedando o paciente para ele não sentir dor. E essas injeções proporcionam a paralisação da doença e a regressão do excesso de líquido que está na parte central da visão, que é a mácula, que é onde nós enxergamos. Onde tem o maior número de células, que são os cones e bastonetes, que elas se concentram ali para a gente poder enxergar, para ter a visão adequada. Então, às vezes, precisa fazer essas injeções também, que são, eu não vou enumerar aqui quais são, mas são muitos tipos de injeção. Existem também corticoides que a gente injeta dentro do olho, como se fosse um sonrisal que vai degradando ao longo do tempo também, que é um tratamento também para retinopatia diabética e cirurgia em últimos casos. Em casos graves, que não tem mais como tratar clinicamente, é indicado cirurgia, que é a vitrectomia, que retira todo o sangramento que tem dentro do olho, faz laser e pode deixar um substituto para aquele vítreo que estava ali e já estava com sangue, né? Que pode ser ou gás ou então óleo de silicone, que é um óleo específico para o olho também. Tá, então, na verdade, não cura a lesão, mas os efeitos, digamos assim, da retinopatia, que pode causar um turvamento da vista e tal, pode ser diminuído, digamos assim, esses efeitos prejudiciais à visão. A pessoa melhora um pouquinho a visão. Sim. Além de inibir o processo de progressão da doença, existe a possibilidade de também melhorar um pouco a visão. Sim, sim, pode melhorar um pouco a visão, né? Aquela lesão pode continuar daquela forma, mas a visão, ela pode ter um ganho e melhorar um pouco a visão com essas tecnologias todas que eu falei para vocês. Tá, vou agora pôr o doutor Nelson na discussão. Bom, eu vi aí que a senhora citou, a primeira coisa é medicamento para controlar. Eu imaginei que a senhora está sugerindo aí o controle da diabetes. Sim, sim. Então, o senhor falou, acho que tudo, da diabetes tipo 1 e depois passou da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é que se chama melitos? Todos os dois chamam melitos. O diabetes melitos significa doce. Então, todos os dois tipos são melitos. Diabetes melitos tipo 1 e diabetes melitos tipo 2. O tipo 1, ele se caracteriza por uma ausência quase completa das células produtoras de insulina. Ou seja, o indivíduo não tem insulina e aí ele vai precisar de usar a insulina diariamente através de pequenas injeções, agulhas com microfinas, totalmente indolores. E aí a criança ou adulto jovem aplica essas injeções ou insulinas a 2, 3 ou 4 vezes ao dia, dependendo como é que está os valores de glicose no sangue, que geralmente é mensurada pelas glicemias de ponta de dedo. O uso prolongado desses medicamentos de controle da diabetes não poderia causar efeitos colaterais? Absolutamente não. Essa é uma pergunta que frequentemente os pacientes fazem, se o uso de medicamentos ele poderia ser prejudicial. Pelo contrário, a falta do uso dos medicamentos é que vai causar os problemas do diabetes, entre eles o da retinopatia que a doutora Luciana bem descreveu. O papel do médico é convencer o paciente de que é necessário o uso dos medicamentos de maneira regular. Não há problema em ser o mesmo medicamento não, o médico de vez por outra tem que mudar o medicamento. Algumas vezes nós temos que mudar porque o medicamento não está sendo eficaz, nós temos que acrescentar um segundo, um terceiro ou um quarto medicamento. Mas se o paciente é um paciente aplicado, toma o remédio direitinho, faz exercício físico, perde peso, não pode acontecer de ter feito contrário o medicamento, ao invés de ter muita insulina? Ou como é que é? É. Pode. É por isso que é interessante como o diabetes... Ao invés de ter muita glicose, ele cai perto de muita glicose. Exato. A sua preocupação é relevante. Isso acontece quando por algum motivo a dieta é muito rígida ou por algum erro o paciente excede no uso da insulina ou do medicamento oral, ele pode ter um efeito colateral que é a hipoglicemia. Por isso esses pacientes devem ser ensinados, eles são orientados, eles são educados pelo próprio profissional de saúde, o médico endocrinologista ou a nutricionista. Nós temos também hoje um terceiro profissional que é o educador em diabetes. É aquele indivíduo da área de saúde que tem um conhecimento global sobre a doença e que auxilia o médico, principalmente nas instituições, nas grandes instituições como no caso o SEAT, a reconhecer esses sintomas e ajudar o profissional de saúde no ensino, na educação do paciente. É uma coisa bastante complexa e a sua observação foi pertinente. É por isso que é interessante a mensuração da glicemia várias vezes ao dia, porque isso faz com que ele reconheça se a glicose está subindo, se a glicose está descendo ou se ela está normal. Hoje nós temos aparelhos que são acoplados ou colocados numa posição do corpo, geralmente no braço, e que mede a glicemia continuamente. E ele então, isso principalmente em diabetes tipo 1, ele pode, em qualquer momento do dia, ele pode verificar como é que está a glicose dele. Se ele estiver usando o aparelho, por exemplo, se eu estivesse usando o aparelho nesse momento, eu através de um leitor, que é um aparelhinho parecido com o celular, eu só chego perto e eu sei se a minha glicose está normal, ou ela está alta, ou ela está abaixando e eu posso então tomar as medidas apropriadas. Por exemplo, se eu estou tendo uma queda da glicose, eu vou e como alguma coisa. É um tratamento complexo, não é simples. Até porque a faixa parece que é pequena, né? De 104, de 80 a 104. Na verdade, nós queremos valores no mínimo, o mínimo que ele pode chegar a 70. Tem que ser no mínimo de 100? No mínimo de 70. No mínimo de 70 e o máximo de 100? Não, ele pode chegar até 140 e em alguns momentos até 180 é admissível. O ideal é que fique entre 70 e 140. Em alguns momentos, como logo após uma refeição, você pode ter a glicose atingindo o valor máximo de 180, certo? Mas a maioria das vezes ele deve ficar entre 100 e 140. Qual o risco maior? É ter uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia? Depende do indivíduo, depende do medicamento que você está usando e depende do tipo de diabetes. Tem alguns indivíduos que têm uma tendência muito grande de ter hipoglicemia. E tem outros indivíduos que têm uma tendência maior de ter hiperglicemia. São situações que nós consideramos como desafiadores ou desafiadoras. E aí nós temos que lançar mão do arsenal do tratamento e também das mensurações frequentes. Hoje, além das agulhas que eu mencionei, nós temos também as bombas de insulina. Bombas de insulina são aparelhinhos que liberam a insulina de maneira contínua, de modo que fica dispensável o uso da agulha. E nós haverá agora, nesse ano, nesse próximo ano, a liberação pela Anvisa de um aparelho, de uma bomba de insulina em que ela mede a glicose e libera a insulina ao mesmo tempo. É como se fosse um pâncreas artificial. Então, isso vai ser usado em alguns casos de diabetes tipo 1. Vai ser um grande avanço no tratamento do diabetes tipo 1. Infelizmente, ele demanda custos financeiros altos e também uma dificuldade no manuseio, tanto para o paciente como para o médico que vai ter que trabalhar com esse aparelho. Não são todos os médicos que realmente têm o conhecimento científico e técnico para prescrever tal aparelho. Mas vai ser um grande avanço no tratamento da criança, do adulto, jovem, com diabetes tipo 1, como você colocou, que tem essas oscilações glicêmicas, tanto para cima quanto para baixo. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Nós vamos falar do mutirão contra a retinopatia diabética que foi organizada aqui pela doutora Luciana Barbosa, juntamente com o doutor Nelson e outros especialistas da área. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC-TV Goiás. Hoje nós estamos falando aqui de retinopatia diabética e de diabetes, com o doutor Nelson Rassi e com a doutora Luciana Barbosa Carneiro. Ora, durante este ano de 2021, vocês realizaram um projeto conjunto de combate à retinopatia e diabetes também, doutora Luciana? Sim. Então, é um projeto que eu sou apaixonada por ele. A gente começou em 2013. No começo era só o olho e depois foi entrando... 2013? Então, já tem muitos anos. 2013. Nós começamos. E depois foi entrando nas outras áreas, a endocrinologia, a cardiologia, o pessoal da educação física, nutrição, os acadêmicos da Liga de Diabetes, as faculdades, a UFG, a PUC também. E com isso a gente fez esse ano um atendimento que a gente chamou de atendimento digital multidisciplinar do diabetes. Como é que é esse evento? A gente faz o exame da retina, primeiro do paciente, e usa a retina como biomarcador, marcador biológico da doença. Quem não tem alteração grave, alterações leves, volta no que vem. Quer dizer, o controle do diabetes está ok, volta no que vem. Agora, os pacientes que têm alterações graves, nós chamamos para um outro dia, para um segundo dia, que nesse dia nós vamos fazer os exames específicos. Além de repetir o exame da retina, através do mapeamento de retina com especialista oftalmologista, especialista em retina, nós vamos fazer também o exame dos pés, para evitar amputação, o exame dos rins, para evitar hemodiálise, colhe a urina, coloque numa fitinha que mede a pequena proteína da urina. Fazemos também os exames de sangue, a hemoglobina glicada, que é um exame que dá para ver como está o diabetes nos últimos três meses, faz o colesterol, os triglicerídeos e a creatinina, para ver como é que está os rins também. Além disso, faz o eletro do coração, para evitar o infarto, já aconteceu de pacientes nossos que fazem o eletro no mutirão, estarem infartando sem ter dor, porque o diabético não tem dor, às vezes. E faz o ecodoper da carótida, para evitar o derrame, que é o AVC. Em relação ao olho, faz também o laser da retina. Essa parceria que nós fizemos, foram com os pacientes do SUS, do CEAD, esse ano, que por causa da pandemia, a gente não pôde aglomerar. Então, fizemos fotos da retina ao longo do mês de outubro e novembro, 20, 30 pacientes por manhã, e foram mil pacientes ao todo, mil diabéticos. E no último dia 20, nós chamamos 134, que tinham essa alteração grave, e fizemos essa ação maior com eles. Ou seja, numa manhã, a gente fez o que o paciente conseguiria fazer em um ano, e tudo gratuito, todo mundo voluntário, junto com a Liga de Diabetes da UFG. Então, foi um trabalho maravilhoso. Isso é uma iniciativa voluntária, doutora? Sim, 100% voluntária. O SUS participa ou não? É, a gente chama os gestores do SUS para participar, para conhecerem o projeto, para poder implantar futuramente alguma coisa nesse sentido. E é uma paixão pessoal que eu tenho, porque além de ajudar o paciente diabético, os alunos também que participam, os residentes de oftalmologia, os especializandos em retina, depois vão replicar essa ação na cidade deles. E a gente sabe que hoje em dia a diabetes está cada vez crescendo mais, e as complicações também, ainda mais com a pandemia. E o que a gente visa é evitar amputação, hemodiálise, derrame, infarto e cegueira. Nossa, e quantos profissionais estão participando desse projeto, doutora? Em torno, mais ou menos, de médicos, em torno de 50 médicos, especialistas em todas as áreas, né? E acadêmicos, 200 acadêmicos que participaram desse último projeto. Em 2019, que a gente teve o mutirão presencial, foram 500 acadêmicos. Então, assim, é muita gente envolvida, todo mundo faz voluntariamente, e ajuda esses pacientes que precisam tanto. A diabética é uma doença, né, doutor Nelson, fonte de problemas para todas as especialidades, né? Porque dá problema no coração, dá problema no rim, dá problema no olho e em outras partes do corpo, né? Praticamente, o endocrinologista, ele trabalha fazendo pontes com vários especialistas, não é isso? Perfeito. A diabetes é uma doença democrática. Ela atinge todos os povos, todas as religiões, todos os segmentos da sociedade. Ela não poupa ninguém. E ela contribui para encher os consultórios das diferentes especialidades, de uma maneira infeliz, com suas complicações. O ideal é que nós estivéssemos todos bem controlados e deixasse os médicos sem serviço. O médico falando isso é muito interessante, muito curioso. Mas existe pesquisas no mundo no sentido de curar essa doença? Ah, sim. Esse tipo de... Existe essa brincadeira, né? Se você curar o diabetes, como é que você vai sobreviver? Na verdade, isso não tem muito fundamento. Você tem... O melhor da medicina é a prevenção. Quer dizer, você tratando a população de maneira preventiva, ela traz benefícios, né? A vacina é um exemplo disso, né? Uma vez eu ouvi alguém falando, não me lembro se era um especialista, mas dizendo que se qualquer pessoa vivesse 150 anos, ele ia ter diabetes algum dia. Isso é verdade? Teoricamente, sim, porque o envelhecimento dos órgãos, ele faz com que haja uma falência da função dos mesmos. Então, do ponto de vista teórico, se você viver o suficiente, você vai acabar desenvolvendo um mal funcionamento dos vários órgãos. De alguns órgãos. Mas, na prática, isso não acontece. Nós temos pacientes centenários que não têm diabetes. Ah, mas se ele tivesse, se ele viver talvez mais 10 ou 15 anos, ou se ele vivesse, ele iria desenvolver diabetes, vai chegar um ponto que sim. Mas essa é uma teoria que necessita confirmação e vai ser difícil esse tipo de confirmação. Doutora, é muito frequente essa doença de retinopatia diabética? Sim, é muito frequente. Como o doutor Nelson falou, o mais importante é a prevenção. Então, é importante não só que o paciente faça o exame dele, para ver como é que está a retina, para prevenir a cegueira. Mas, que os familiares também façam o exame para ver se eles não têm diabetes. Porque, às vezes, o familiar tem e não sabe que tem. Mais de metade dos pacientes que têm diabetes, na verdade, não sabem que tem diabetes. E, se não houver prevenção do diabetes, vai ser a próxima pandemia mundial. Nós estamos caminhando para isso. Então, por isso que a prevenção, o exercício, os hábitos saudáveis de vida, para comer bem, é tão importante. Comer bem, a dieta, né? Mas não é suficiente só a dieta para controlar o diabetes, né? Quando já está instalada, não. Mas, como uma prevenção, se a pessoa, por exemplo, tem o gene da diabetes na família. Por exemplo, meu pai tem diabetes, né? Então, eu tenho uma tendência à diabetes. Então, eu devo ter esse cuidado da minha dieta e do meu exercício para eu prevenir o diabetes. Ok. Bom, acho que conseguimos falar tudo o que planejamos para o nosso programa. Eu quero agradecer muito aqui as contribuições dadas pelo Dr. Nelson Raza e Dra. Luciana. Dr. Luciana, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Nelson. Eu quero deixar ser registrado esse trabalho maravilhoso que a Dra. Luciana faz na Fundação Banco de Olhos. É um trabalho que nos orgulha muito ser parte dessa equipe, contribuir com esse trabalho estupendo que ela tem feito aí nos últimos oito anos e que deve ser imitado por outros... O ano que vem vai acontecer de novo. Vai, né? O senhor está convidado, né? Todos da PUC-TV também. E se Deus quiser, né? Se não tiver pandemia, a gente vai fazer um mutirão enorme no Goiânia Arena para toda a população de Goiânia e de Goiás. Já tem data, doutora? Vai ser no mês de novembro, né? Novembro de 2022, então. Exatamente. Então, estamos todos convidados a participar desse grande projeto aí da Fundação Banco de Olhos, né? Sim. A gente acompanha por onde? No site da Fundação? Isso. A Fundação Banco de Olhos e SEAD, que é o Centro Estadual de Diabetes também. Sim. Uma parceria dos dois centros. Então, está ótimo. Então, todos estamos convidados e para você que nos acompanhou, espero que tenhamos levado a você as melhores informações possíveis sobre esse assunto e um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.